Ser antipático, criar discurso de ódio e ajuntar um monte de inimigos contra si, cedo ou tarde, isso acaba cobrando uma fatura muito cara. Vai vendo! Salve, salve, rapaziada! Belezinha com vocês? André Carpano na área. Inscrito maroto, além de chegar com a voadora de dois pés no peito do like logo no começo do vídeo, também tem o sininho ativado. E para complementar tudo isso, me acompanha no meu canal secundário, para saber a minha opinião também sobre alguns assuntos, inclusive sobre esse que depois eu vou opinar lá. Beleza? Bom, começando mais um vídeo daqueles relacionado ao apóstolo Sayajin imortal, o Valdemiro Santiago, vamos aqui a duas situações, assim, digamos que muito conturbadas, que prometem, assim, digamos que trazer uma feijoada, mas, assim, uma feijoada que essa aqui eu tenho plena convicção que vai gerar muito rebu. Porque é o seguinte, vamos à primeira parte para vocês entenderem, assim, mais ou menos como que é a situation toda, para vocês entenderem o caos que está dentro da Igreja Mundial do Poder de Deus. Não é novidade para ser ninguém que a instituição do apóstolo Valdemiro Santiago agora não anda muito bem das pernas. E que, assim, vira e mexe, aparece uma dívida para eles pagarem, vira e mexe, acumula mais outra, que vira e mexe, alguém está reclamando, e também vira e mexe, alguém está saindo. Para se precaver de alguns problemas piores lá no futuro, dessa bola de neve acabar atropelando o apóstolo Sayajin imortal, eles decidiram, então, agora criar uma nova campanha. E com essa nova campanha, criaram um mecanismo, que seria, assim, digamos que... para tentar ganhar a atenção das pessoas. Um erro muito grande de muitas pessoas... Eu vou dar um exemplo aqui no YouTube. Existem canais que monetizam, mais ou menos, 30% dos vídeos. E existem canais que monetizam 40%, 50% e até 60% dos vídeos. Esses canais que monetizam 30% dos vídeos, eles não entendem o motivo do porquê disso. Às vezes, o canal faz muita visualização e não entende o motivo. De, assim, às vezes, a receita dele ser meia baixa. Aí você vai olhar lá no vídeo, tem um negocinho chamado, assim, muito dislike, muita gente xingando, muita gente reclamando. E essa pessoa começa a perder, assim, meio que a credibilidade, começa a perder a retenção do valor que era para ele receber, e ele não sabe o porquê disso. A mesma coisa é o apóstolo Sayajin. Eu dei esse exemplo, assim, para você entender mais ou menos a situação. Porque, assim, o Valdemiro Santiago bolou um novo mecanismo para ele conseguir agora tentar ganhar algumas pessoas para o seu lado. Porque ele acabou de criar uma nova campanha, intitulada A Campanha da Mesa dos Amigos. Aliás, a Campanha da Mesa com o Carnê dos Amigos. Eu falei errado. Nessa campanha do Carnê dos Amigos, apesar de que não foi divulgado o valor de tudo isso daí, nem nada, mas mostra o apóstolo... Aliás, um bispo da igreja do apóstolo Sayajin imortal, assim, meio que... cobrando algumas coisas das pessoas. Porque é o seguinte, nessa cobrança, ele fala assim, que você pode ir em qualquer igreja mundial do poder de Deus, que você vai receber o Carnê dos Amigos. Um Carnê ungido, sabe? Nesse Carnê ungido, nessa campanha, para tentar tirar ele da lama, ele quer assim, meio que fazer uma sedução com os idiomas, quer dizer, com os fiéis. Falando que se você for na igreja, deve tirar uma foto para confirmar se a mesa da Campanha dos Amigos estão lá. Caso essa mesa da Campanha dos Amigos não estiver lá, você manda para a central, que ela vai aparecer rapidinho, que eles vão obrigar o pastor local colocá-la, assim, meio que tentando ser o seu amigo, forçando a barra, sabe? Querendo dar aquela ludibriada em você, querendo que você seja o chapa deles. E eu volto a ressaltar, a igreja mundial do poder de Deus está com uma reputação muito péssima. e está correndo o risco aí de acabar se complicando um pouquinho mais. Está com um risco, assim, de provavelmente falir de vez. Bom, você não está acreditando no que eu estou falando? Para que não fique somente em minhas palavras, confira agora, então, um pequeno trecho desta labirida. Toda a igreja mundial do poder de Deus, em todas as igrejas mundial do poder de Deus, vai ter uma mesa, vai ter uma mesa com os carnês amigos de Deus. Se você chegar na igreja mundial do poder de Deus, não tiver uma mesa lá com carnezinho, pegue o seu celular, tire uma foto, tire uma foto lá da frente, lá da igreja, sem a mesa, manda para a gente a foto aqui, por esse número que aparece no vídeo, que é o 0 operadora 11, cadê o WhatsApp da Central? Você vai lá, bispo, aqui na igreja de Barbacena, eu estou aqui, não tem mesa aqui com carnezinho, não. Mas, tem não? Espera aí que vai aparecer a mesa rapidinho. Você pega o celular, vem cá, bispo Jair. Você pega o celular, espera aí que a mesa, espera aí que a mesa vai aparecer ligeiro. Né? Aqui não tem mesa não, bispo. Aqui não tem mesa não. Tem não? Eu sou de Barbacena, não tem mesa não. Cadê a câmera? Fecha aqui no celular. Tem mesa não? Você pega o celular, tira uma foto do celular, tem uma câmera no celular aqui não? Você vai lá e tira a foto assim, ó. E aí? Tira a foto? Pronto. Aí você manda a foto, tá bom? Aí você manda a foto pra cá, que a mesa, no outro dia a mesa vai estar aí. Capaz da mesa ir andando? Capaz da mesa ir andando assim, ó. É rapidinho, porque todo mundo quer. e aqueles que desejam tem que estar à disposição de todos os que desejam. Então eu quero que você, que deseja, ligue e solicite o seu. Cecília Alves Barbosa, você que é de Diadema, Cecília, você solicitou aqui pelos Correios. Nós vamos mandar. Já tá aqui, já está aqui, vamos enviar pelos Correios. Mas vai demorar muito mais chegar pelos Correios do que você que mora em Diadema, passar ali na igreja de Diadema. Diadema tem várias, tem duas, três igrejas lá em Diadema. Passa na igreja, ou em outra igreja mundial qualquer, se passar, é muito mais rápido você passar na porta da igreja. Tem uma mesinha lá, tem uma mesa cheia de, tem uma mesa cheia de caneta. Você chega lá na mesa, pega o seu e vai embora. É muito mais rápido. E aí você faz parte desse projeto, tá bom? Mas de qualquer maneira, Cecília, já será enviado o seu pelos Correios. Vai demorar mais, mas vai chegar. Então, meu brother, agora nós vamos à segunda parte para você entender a situação e o rolo disso daí que eu disse do começo. Está aí vazado nas redes sociais, em alguns lugares, e acabou de chegar nas mãos da equipe do canal André Carpano um áudio sobrenatural onde nós podemos ver dois, aliás, um pastor recebendo uma ligação de um bispo. Os dois se chamam de Anderson, um trata o outro como Anderson. Então dá-se a entender que são dois Andersons conversando. Então, para não confundir muito, eu vou falar o bispo e o pastor. E depois vocês vão entender um pouquinho melhor. O bispo ligou para o pastor cobrando ele algumas coisas. Apesar de ele chegar a ser um pouco educado, sabendo como lidar, uma boa conversa, ele questiona o fato de o porquê o pastor não pagou cinco aluguéis da instituição no bairro onde ele está lá para tomar conta. E o pastor começa, então, a se justificar sobre o assunto. Só que aí o bispo depois começa a alterar um pouco o jeito que ele fala. Ele começa a ser educado, mas depois ele dá uma alterada. Porque o bispo dá aquela cortada nele, sabe? Aquele jeitinho santo que alguns pastores gostam de fazer com os seus seguidores. Sabe aquela conversa boa que quer ser aquele cara que dá uma agulhada em você e você sente a dor e tem que ficar calado? Sabe? É bem isso. Porque o pastor começa a falar que não tem dinheiro e o bispo começa a impedir ele de algumas coisas, como o fato de ele não poder falar para os fiéis, o porquê não tem o dinheiro de não falar para os fiéis a real situação da igreja. Sendo que todo mundo acabou vendo como estava a instituição pelo fato de alguns detalhes importantes, como por exemplo, a luz da igreja foi cortada, mas não porque não tinha pago a luz, mas porque o dono do imóvel não recebendo cinco meses foi lá e torou a luz. E ainda foi lá correr para os fiéis e falar o camarada aí está com cinco meses de aluguel atrasado, vocês estão pagando dízimo, oferta e contribuindo e ele não está pagando o aluguel. Aí como que o pastor, não que eu esteja defendendo o pastor, mas como que ele vai se justificar diante dos fiéis? hã? E aí, como? Não sei. O bispo começa a retrucar e pergunta por que que ele não pagou os aluguéis sendo que ele tinha duas semanas para pagar. Mas peraí, você deve estar perguntando, duas semanas para pagar como assim? Estou lhe respondendo, não sei. Ó, eu vou explicar um negocinho assim, você vai entender melhor. todo dinheiro que entra na instituição, a Assembleia de Deus, a igreja, bom, enfim, essas igrejas assim, de pentecostal e neopentecostais, toda vez que você entra o dinheiro lá a primeira e a segunda semana, esse dinheiro das duas primeiras semanas, é para eles, eles têm que adquirir o dinheiro do aluguel ali. Se eles não adquiriram o dinheiro do aluguel ou de qualquer coisa, tem que deixar para o próximo mês, porque as outras duas semanas do mês, eles têm que juntar um dinheiro assim, cada igreja tem um valor a se pagar, entendeu? Umas têm que pagar dois mil de, digamos que de imposto para a igreja sede, é porque a igreja sede cobra um tantinho, né? Outras pagam quatro mil, outras pagam seis mil, enfim, cada uma tem que pagar um certo tanto todos os meses. E como ele não conseguiu tirar o dinheiro nessas duas semanas, então o bispo já começou a pegar assim um pouco de ar com ele. Traduzindo aqui, as duas semanas, as duas primeiras semanas do mês, é para ele juntar o dinheiro que é para pagar a conta de água, de luz, o aluguel e o resto é para sustentar o apóstolo. Não, nada a ver, irmão. E aí, quando ele pega ar assim, o bispo, chega no pastor e pergunta, quanto que é o aluguel daí? Assim, bruto, grosso, seco, desse jeito, intimando, sabe? Ele não fala assim, perguntando uma boa, intimando, quanto que é o aluguel daí? Aí, o pastor fala que o aluguel é apenas mil e setecentos reais. Aí, ele torna a pergunta, quanto que você tem que, aliás, quanto que você recebe aí por mês? Quanto que você recebe por mês aí? Aí, o pastor explica que recebe quatro mil reais. Aí, o bispo pergunta de novo, quanto que era quando você entrou aí? Quanto é que ganhava por mês aí que você pagava pra sede? E o bispo torna a responder, era seis mil e novecentos reais que ele pagava de pedágio pra sede. Aí, o bispo começa a questionar ele, falando que ele caiu a igreja, que ele é um fracassado, que ele não presta, que ele está fazendo a coisa errada e assim, falindo o negócio. Porque assim, a correção que ele faz no final, assim, explicando, detalhando os fatos, chega a ser muito escabroso, mas muito escabroso mesmo. Porque ele remove o pastor dessa igreja e manda ele ficar com um outro bispo, num lugar que ele fala que é um tal de sítio dos cercados, então eu não faço a mínima ideia aonde seja. E fala que um tal de bispo Fabiano vai ficar no lugar dele para reerguer. E nisso daí, ele ressalta que ele não tem poder e que a igreja não deve saber de coisa nenhuma. Porque quem manda não é o povo, quem manda é o pastor. E a igreja pode estar endividada como for. Se você mostrar poder, ela nunca vai fechar e o povo nunca vai cair fora. E que o povo não tem que saber de absolutamente nada, só tem a obrigação de dar o dinheiro. E que ele não deve, em hipótese alguma, prestar contas a nenhum obreiro e principalmente fiéis. Bom, para que não fique somente em minhas palavras, confira agora essa outra labareda. Bispo Anderson, tudo bem? Oi, bispo Anderson, rapaz, tudo bem, senhor? Tem quantos aluguéis deveres na tua igreja? Então, bispo, agora vai para cinco aluguéis. E por que você fica falando isso para o povo, para os obreiros? Porque o que aconteceu é que o povo já estava saindo da igreja e o dono... Mas por que o povo está saindo? Porque o dono cortou a luz da igreja, eu estou fazendo culto no escuro. E por que você não paga a luz? Não, porque está pago, bispo. Ele cortou na casa dele, porque é a mesma luz, entendeu? Ué, mas não pode isso. Sim, senhor. Porque quando manda pagar os aluguéis, você não paga? Porque quando mandou pagar, eu não tinha dinheiro. Sim, mas esse mês passado teve duas semanas para pagar os aluguéis. E por que você não pagou? Eu não paguei porque eu não tinha dinheiro. Eu cobri o valor da meta da Santa Ceia. O aluguel da igreja? 1.700, bispo. E a tua igreja está fechando com quanto? Está esse mês passado com quatro e pouco. Com quanto? Quatro e pouco. Quatro e alguma coisa. Mas quando você foi para aí era quanto? Quando eu cheguei estava seis e novecentos. Então você caiu a igreja? Sim, senhor. Aí tu vai auxiliar por enquanto o bispo Fabiano no sítio cercado, tá? Sim, senhor. Aí o pastor que está lá ele vai para ir para o teu lugar? Sim, senhor. Ele disse que vai fazer a igreja voltar a ser o que era? Sim, senhor. Então o que, bispo? Deus te abençoe. E aprenda que quem manda não é o povo. Quem manda é você. Sim, senhor. A igreja pode estar toda endividada, mas se o povo ver poder em você, o povo não pula fora. A igreja mundial tem dívida? Sim, senhor. Então por que a reunião do apóstolo está lotada? O povo não tem que saber negócio de dívida, não. O povo tem que cumprir o dízimo, a oferta deles, adorar, ouvir a palavra e meter o pé para casa. Sim, senhor. É que o proprietário do salão... Você não tem que prestar conta de dívida para obreiro nem para membro, não. Quem manda é você. O proprietário do salão que comentou com o povo aqui como é uma cidade pequena, acabou todo mundo sabendo e ele cortou a luz. Ele está devendo, mas a gente vai pagar. Cadê o doente? Me dá um doente aqui. Já bota o doente para ser curado já. O que está aqui é o poder de Deus, acabou. Sim, senhor. Aí você vem auxiliar por enquanto para o bispo Fabiano e depois você vai para outra igreja. Sim, senhor. Amanhã já. Sim, senhor bispo. Deus abençoe. A paz. Mas e aí, meu brother? Você concorda com isso? Será que o povo que contribui não deve saber o destino do dinheiro e não deve saber do que a igreja está passando? Depois dessa campanha e deste áudio vazado, será que a igreja do apóstolo Sayajin imortal irá ainda ter idiotas que deem dinheiro ou ela irá falir? Porventura, está certa essa lavagem cerebral que é feita tanto em obreiros, pastores e principalmente nos fiéis onde você deve sustentar o apóstolo e pagar para ele o pedágio góspel? Deixa a sua opinião que eu quero saber. É, tá bom. Meu brother, eu agradeço de coração a você que acompanhou esse trabalho até aqui e ó, presta bem atenção. Já já eu volto com uma outra labareda relacionada à igreja e IPTA. Fica de olho no canal que essa eu prometo que daqui a pouco eu estou aí de novo, viu? Dá uma maratonada aí nos vídeos por enquanto e já está ligado, né? Para restar e mais novidades do que rola no Mundo Gospel e Reformado, se inscreva, ative as notificações sempre acompanhadas daquele like maroto de olho no canal porque já sabe, né? E eu? por ruim a verra a faia o xadai o reche sem marra que ia a labastévia